Estamos de volta com a Crítica na TV. A Justiça determinou o bloqueio de 525 mil reais em bens do ex-prefeito do município de Altazes, Raimundo Sampaio. E é sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com a Tamiris Kler. Tamiris, no que exatamente foi baseada essa decisão da Justiça? Boa noite pra você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público Federal começou as investigações depois de uma visita do Ministério da Saúde lá no município de Altazes. Os funcionários chegaram à conclusão de que mesmo o município tendo recebido uma quantia de mais de 114 mil reais para ampliação de um posto de saúde, as obras desse posto nem haviam começado. Esses depósitos foram feitos entre 2012 e 2013. O Ministério Público chegou à conclusão de que esse dinheiro, apesar de ter sido depositado lá, foi colocado em uma outra conta, também da Prefeitura, e usado para fazer outros tipos de pagamento que não a ampliação desse posto de saúde. O ex-prefeito responde também penalmente em relação a esse crime. Mais cedo, eu conversei por telefone com o ex-prefeito. Ele preferiu não comentar muito o assunto, mas disse que já recorreu da decisão. Nayandra? Tá certo, Tamiris. Muito obrigada pelas suas informações. Alunos e professores da Escola Estadual Dom João de Souza Lima, na Zona Norte da cidade, pararam as aulas nesta segunda-feira. O protesto foi por causa da exoneração da diretora, que apontou um problema sério na unidade. De acordo com os professores, a diretora da escola foi afastada do cargo depois de ter liberado os alunos mais cedo, no turno da manhã da sexta-feira passada, por falta de merenda. Nesse dia, era feijão e macarrão. Nem alimento, nem verdura, nem temperos, nem legumes tinha na despesa da escola para poder oferecer uma merenda razoavelmente adequada aos alunos. Por causa da decisão da Seduc, alunos e professores suspenderam as aulas nos turnos da manhã e da tarde desta segunda-feira. Os manifestantes também fecharam o trânsito por alguns minutos. A comunidade escolar quer a permanência da gestora, que está no cargo há mais de um ano, e segundo os alunos, conseguiu implantar projetos para melhorar a segurança da escola, o combate às drogas e projetos pedagógicos. Tirou muita gente, o menino da droga, que estava tendo coisas demais. Ela tem uma sala que ela fez, tirou dinheiro do bolso dela mesmo para ajudar a escola. Ainda de acordo com os professores, o argumento da Seduc é de que a saída da gestora faz parte da reestruturação que ocorre em toda a administração do Estado. Mas isso não convenceu. Nós não reconhecemos essa posição da Secretaria em retirar alguém que vinha fazendo um excelente trabalho na escola desde o ano passado. E também não reconhecemos aqueles pontos que eles elencaram para justificar a sua saída. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a Seduc, os depósitos de merenda escolar estão cheios para este ano letivo. E que os investimentos no setor chegam a 75 milhões de reais. Já sobre a saída da gestora Áurea Dário Gomes, a direção da escola, a Seduc, da direção da escola, ou melhor, a Seduc explicou que o motivo seria uma mudança administrativa natural. E que o cargo é de confiança. Por isso, pode ser modificado conforme a necessidade da Secretaria. Por causa da volta às aulas, o fluxo de veículos aumenta em quase 30% próximo às escolas. E isso levou os órgãos de trânsito a fazerem uma campanha de orientação aos pais, motoristas e também aos próprios alunos. Logo de manhã, os motoristas eram parados para receber orientações sobre segurança no trânsito. Muitos pais acabam não se preocupando com os perigos de transportar as crianças sem segurança dentro do carro. E nós sempre reforçamos, lugar de criança é no banco de trás, porque é o lugar mais seguro do carro, do veículo. Elisa tem esse cuidado e sabe bem da importância de usar a cadeirinha quando sai de carro com o filho. Sempre, nem dá uma voltinha na cadeira, super importante. Porque às vezes é um imprevisto, né? Acontece um acidente. Por isso, esse trabalho de conscientização foi intensificado. A ideia é que a ação seja realizada durante todo o ano letivo e que essa segurança no trânsito chegue em todas as escolas, tanto aqui da capital quanto do interior. A realidade é essa, é conscientizar os pais que quanto mais cuidado, mais segurança as crianças. Além da ação do Detran, o Manaus Trans também alertou os motoristas a não pararem em filas duplas e orientaram os alunos a atravessarem na faixa de pedestre. Salvar vidas é o nosso projeto. Então, para salvar as vidas, eu preciso de gente obedecendo a legislação. Gente educada transitando na via, tanto como condutor, tanto quanto como pedestre. E no próximo bloco tem as notícias do esporte. Você acompanha os gols da quarta rodada do Barezão e a Arena da Amazônia lotada na grande final do Peladão. Maior campeonato de peladas do mundo. Os detalhes já já. Agora em Manaus são 7 horas e 35 minutos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A CIDADE NO BRASIL